Seja muito bem-vindo à nossa série de live das 8 horas. O tema de hoje é estoque encalhado para você que já vende os seus produtos usando a internet ou para você que quer vender mais os seus produtos usando a internet. Eu sou Sabrina Nunes, criei um e-commerce e hoje ajudo outras mulheres a potencializar o seu e-commerce e vender mais aqui na rua mais movimentada do mundo. Hoje é um dia maravilhoso para começar um projeto novo, né? Você já começa o projeto daquele jeito e aí eu comecei como? Bem engraçadinha para vocês, por quê? Eu quero que vocês saibam e que vocês entendam como é que a gente vai vender mais estoque encalhado. E tem gente hoje, hoje, né? Dia dos namorados, que está como? Todo encalhado e cheio de estoque encalhado. Simbora! Para a nossa conversa de hoje eu preparei um conteúdo muito massa que é sobre como você vai vender mais o seu estoque encalhado e como é que você consegue ter mais resultado com os produtos que você tem aí hoje, aí parados, tá? Então primeiro já começa contando para mim o que você vende e como você vende. Coloca para mim o que você vende e como você vende para a gente começar aqui a nossa live de hoje. Serão várias lives todos os dias às 19h e às 20h aqui juntos, tá? Todo dia 20h, todo dia 20h, vocês aqui comigo. E hoje nós vamos descobrir como vender mais o seu estoque que está aí parado. Primeira coisa a entender, por que que o seu estoque está encalhado? O que que aconteceu, minha amiga, que você por um acaso ficou com o seu estoque encalhado? Por que que hoje você tem produtos parados aí no seu negócio, na sua operação? E existem vários motivos para isso, tá? O primeiro deles, deixa eu só pegar aqui que eu tenho um código. O Gui, me ajuda com o código que eu tenho que colocar aqui? Eu não estou conseguindo abrir meu... meu WhatsApp para saber qual é o código que eu tenho que falar aqui na live. Eu esqueci o código. Samuel, me ajuda. Qual é o código que eu tenho que falar na live? Mikael, me ajuda. Qual o código que eu tenho que falar na live que eu esqueci e eu não conectei meu celular no computador? Vambora, eu começo dando conteúdo. Daqui a pouco o Samuel me chama aí, o pessoal escreve aqui o código e eu printo aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Entender por que você tem estoque encalhado. Ah, é! Digite ouro. Digite ouro para me ajudar a bater a meta dos ingressos. Pronto. Digite ouro para vir no nosso evento. O que que acontece? Eu vim pelo encalhado, né? Oh, vai! Minhas legendas são apocalípticas. São maravilhosas. Evento em São Paulo. Dias 24, 25 e 26 do sete. Pronto. Aqui, ó. Pronto. É só digitar ouro. Quando você digitar ouro, você vai receber a mensagem para o nosso evento. Primeira coisa, né? É entender o porquê. Por que você está encalhada? Por que você está com o seu estoque encalhado? O que que aconteceu, mulher? Que tu está encalhada aí? Por que que isso aconteceu na sua vida? Vamos pensar sobre isso? Hã? Bora. Então, vamos lá, ó. Pensa comigo. Você tem uma série de produtos para poder vender. E aí, de repente, você percebe que os seus produtos estão parados e não estão vendendo. A primeira coisa que você faz é olhar para esses produtos e começar a achar que o seu produto não está vendendo porque você não tem o produto que o seu colega tem, que você não tem o produto que tem na rede social da vizinha, que você não tem o produto que a sua concorrente tem, que você não tem um outro produto. A primeira coisa, a primeira coisa a entender é o porquê você está com o estoque parado. Porque se não, a nossa PSI, você sabe o que é a PSI? A sua péssima sócia invisível. A primeira coisa que ela faz é achar que o motivo pelo qual o seu estoque está encalhado é por quê? Porque você não tem o produto que tem no seu concorrente. Segundo motivo que a sua PSI, a sua péssima sócia invisível, começa a falar com você que o seu produto não está vendendo porque está barato, está caro. Terceira coisa que a sua PSI, a sua péssima sócia invisível, começa a falar com você que o seu estoque ficou encalhado porque você não é uma boa empresária. Você não é um bom bós, você não é uma boa bós. Quarta coisa, que a sua PSI, a sua péssima sócia invisível, começa... O que a sua PSI começa a falar com você? Escreve aí pra mim. Deixa eu entender o que a sua PSI, a sua péssima sócia invisível, começa a falar com você quando você, quando você tem estoque encalhado. Ela começa a falar, ah, porque você comprou muito produto errado. Ah, porque você foi lá e comprou esses produtos e você não comprou o produto que a nossa concorrente tem. Olha o Instagram dela, só tem produto bom de vender, você só tem produto ruim. Ah, porque você não é uma boa empresária. Ah, porque seu produto está muito caro. Ou, ah, porque seu produto não é bonito. Aí a sua PSI fala lá, nossa, faz desconto, dá desconto, dá desconto. Ou então a sua PSI fala, porque está caro, você não vende porque está caro. E aí, muitas vezes, você já comprou errado, você já precificou errado, você não pesquisa direito pra entender o que aconteceu e já vai lá e dá desconto. E aí, o que acontece? Sua PSI fica na sua cabeça falando um monte de coisa. Você vai lá e dá desconto, 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 desconto. Ó, será que você nasceu pra isso mesmo? É isso mesmo que a PSI vai falando. E aí, na hora, você começa a pegar aqueles produtos e dá desconto. Só que a pior... Eu ia falar burrada, mas não vou falar. Eu ia falar bosta, não vou falar. Cagada, também não vou falar. Eu vou ser elegante. Eu vou falar, a maneira não inteligente de fazer, a maneira não inteligente de fazer é você pegar esse produto e dar desconto. A maneira não inteligente de fazer é você começar a pegar um chicote e começar a se chicotear assim, ó. Colocando culpa em você, colocando culpa no teu segmento, no teu nicho, colocando culpa na sua estratégia. Porque cada vez que você coloca mais culpa em você, na sua estratégia, no que você fez, no produto que você comprou, você não sai do lugar. E aí você começa a se travar ainda mais. Aí você olha, vai fazer igual a minha. Falou aqui, ó. Eu tenho 80 mil reais parado e eu tô afundada em dívida. Eu tô quebrada, eu tô afundada em dívida, eu não consigo vender e eu tenho 80 mil reais em produtos. E a PSI como? Gritando. A PSI gritando, gritando e gritando. Porque você fica achando que não funciona pra mim, não é meu nicho. E aí você vai lá e dá desconto. Só que dar desconto não é a saída pra que você venda mais os seus produtos. Dar desconto não é a melhor estratégia pra você vender os seus produtos que estão aí encalhados. Todas de vocês aqui, em algum momento da jornada, vai comprar errado. Todas nós vamos comprar errado. Todas nós vamos ter vontade de vender tudo a preço de banana. Todas nós vamos ter vontade de pegar aquele estoque e jogar fora, dar pros outros e começar do zero de novo. Só que o grande ponto é que se você não entender o motivo pelo qual você está com o estoque encalhado, você vai permanecer nesse ciclo de erros o tempo inteiro. Você vai permanecer no erro o tempo inteiro. É erro atrás de erro, erro atrás de erro, erro atrás de erro. O seu problema não é estar com o estoque encalhado. O seu problema é não saber vender. E a data do evento tá errada. Aqui, deixa eu já arrumar aqui. Calma. Digite ouro para vir no nosso evento presencial em São Paulo. 24, 25 e 26 do 6. Pronto. Agora deu certo. Obrigada, Amanda. Pronto. Então, toda vez que você tá fazendo isso, você começa a ficar num ciclo vicioso. Eu vou até abrir um mapa mental pra gente falar sobre isso. Sobre como é que você sai desse ciclo vicioso. Como é que você sai dessa situação. Como é que você vai fazer pra poder vender mais os seus produtos. E principalmente parar de ter produto encalhado. Porque se você não cuidar disso, você vai ficar mais travado ainda. Né? Ó, estoque parado. Já abri meu mapa mental aqui. E a gente vai trabalhar juntos agora. Vou virar aqui. Ó, virei. Pronto. Tirei o filtro. Ó. Foi? Foi. Meus cabos, gente. Eu vou caçar uma maneira melhor de fazer isso. Mas acho que assim vai dar bom. Ó. Como vender estoque parado. Vamos ver se vai ficar melhor. Bom? Eu errei a data do evento de novo. Ô, meu Deus. Não sei por que eu tirei esse 26. Então, vamos lá. Digite ouro para estar comigo no evento ao vivo. Não vou botar aula. Em São Paulo. Pronto. 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 É só digitar ouro. Aí, acabou. Então, vamos lá. Como é que você vai vender... Ei, caiu o telefone. Ô, meu Deus. Vamos. Vai dar certo. Se não deu certo, é porque não era para dar certo ainda. Mas vai dar certo. Ó. Vamos agora? Será que vai cair de novo? Eu quero fazer um negócio bacana e não tá aí de jeito nenhum. Pronto. Agora foi. Tudo torto. Vamos embora. Como é que você vai vender o seu estoque parado aqui na internet? Esse é o grande ponto, tá? Como vender estoque parado. Existem cinco maneiras de você vender mais o seu estoque parado. A primeira maneira delas é conhecer o tamanho do problema. Tem gente que acha que tem estoque parado e não tem estoque parado. Ele só comprou errado uma série de produtos e continuou comprando errado e continuou comprando errado. E hoje ele não sabe quanto que ele tem aqui parado em produtos. Quanto que efetivamente ele tem aqui, que se ele vendesse hoje todo esse estoque parado. Só que existe uma diferença entre estoque parado. Estoque parado é diferente de... Giro de estoque. Vai dar certo. Uma hora dá. Gente, esse tripé hoje tá mais torto que a minha vida. Deus é mais. Eu vou virar pra mim... Eu vou fazendo aqui e eu vou falando com vocês. Porque não quer gravar de jeito nenhum. Até o tripé começou a cair, ó. Sei nem o que eu faço com ele mais. Tá todo capenga. Vou ter que comprar um tripé e uma luz no Mercado Livre. Vambora. Tem que primeiro entender a diferença de estoque parado para estoque de giro. Giro de estoque. Todos nós precisamos ter uma determinada quantidade de produtos para que o nosso site, o nosso e-commerce, a nossa empresa, ela consiga faturar quanto que ela precisa. Então, por exemplo, vamos imaginar. Você quer vender 100 mil reais no mês. Então, você precisa ter em média 3 vezes, 3 vezes o valor da sua meta. 3 vezes com o giro de estoque. Então, vamos pensar comigo. Se eu quero vender 100 mil reais, eu preciso ter em média 300 mil reais de estoque. Então, toda empresa, todo negócio, ele precisa ter os produtos que vão girar o estoque. Que vão fazer o giro de estoque. Toda empresa vai ter ali os produtos que vão fazer o giro de estoque. Como é que funciona esse giro de estoque? Como é que você vai fazer para que a sua empresa tenha um giro de estoque e ele funcionar? Primeira coisa, você vai definir a meta mensal da tua empresa. Qual que é a meta mensal? A minha meta mensal é fazer 100 mil por mês. Se eu quero vender 100 mil por mês, uma média de giro de estoque ideal, para conseguir girar, é 3 vezes o valor médio de vendas. Ah, eu já tenho uma empresa e hoje eu faço aí 50 mil de venda por mês. Mas meu estoque tem 200 mil reais de estoque. O que eu faço? Eu paro de comprar? Não. Você não pode parar de comprar. Porque possivelmente, esses 200 mil que você tem de estoque, não são produtos estrela. E quando você tem um estoque que ele não está alinhado, quando o seu estoque não está alinhado com a sua curva ABC, que são os produtos que você mais vende, o que acontece? Você vai ficar com o estoque parado. Você vai ficar sem vender ainda mais. Então, não é só sobre estar com o estoque parado. A primeira coisa é sobre ter uma clareza e entender sobre o seu negócio. Escreve aí pra mim quanto, em média, hoje você tem de estoque parado ou você acredita que está parado no teu negócio. Escreve pra mim quanto, em média, você tem de estoque parado ou você acredita que está parado no teu negócio. Coloca aí pra mim. Quando você tem clareza desse valor, desse valor que você tem de produto, você começa a olhar pra esses produtos e entender onde eles estão. Então, por exemplo, a Fernanda colocou, eu tenho 30 mil. Fernanda, quanto você vende, em média, por mês? A Joice colocou, eu tenho 300 mil. A primeira coisa é entender quanto eu tenho de estoque, quanto eu vendo mensalmente, pra entender quanto eu preciso comprar. O problema é que muitos de vocês acabam errando e virando compradores. Compradores. Ter um negócio online, vender pela internet, não é só sobre ser comprador. Não adianta nada você ter o melhor produto se você não sabe vender. Produto bom sem estratégia de venda não gera resultado. Produto bom sem estratégia de venda não gera resultado. Resultado vem com estratégia de vendas. Resultado vem com clareza e posicionamento de negócio. Resultado vem com estratégia. Beleza. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho, em média, 350 mil reais de estoque e não vendo nem 5 mil reais por mês. Tá errado. Tá errado. Primeiro ponto é entender por que você chegou nisso. Olha o estágio que, às vezes, vocês se colocam. Ter 350 mil reais em produto, que é muita coisa, e olhar pra isso e não ver 5 mil de faturamento. E por que isso acontece? Isso acontece por falta de estratégia. Isso acontece por não saber comprar. Isso acontece por sair se comparando com outras lojas, pensando o que tem, o que não tem, e vai comprando e comprando e comprando. Isso acontece porque você não se posiciona como boss, você não se coloca como empresária do seu negócio e fica pensando só em comprar. E só comprar não é o que vai trazer retorno pro seu negócio. O que bota dinheiro no caixa é a venda, não é quando você compra. O que vai fazer você ter lucro de verdade são as vendas e não quanto você compra. E não quanto você compra. Você pode vender mais com estratégia. Só que aí tem um problema de, por exemplo, vou pegar o caso da nossa amiga que tem 300 mil reais em estoque parado. Quando você olha praquilo tudo, começa a acontecer algumas coisas com você. Você começa a se sentir fracassada, você começa a se sentir mal, você começa a achar que só você não vende. Você começa a querer se sabotar. E aí você olha praquilo tudo ali e começa a falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Como é que eu deixei chegar nesse lugar? E aí é pior. Você começa a querer pegar empréstimo, pegar dinheiro dos outros. E quando você vai pegar dinheiro dos outros, você só pensa assim, vou pegar mais dinheiro dos outros e vou comprar novos produtos. E aí que tá a maior cagada. Você não precisa de novos produtos. Quando você olha pro seu produto, quando você olha pro que tem aí e tá parado, e você entende que o que você tem não é giro de estoque, e sim dinheiro parado, aí você tem que pensar em, primeiro, sanar o problema de comprar errado. Mesmo que você não vá comprar agora, você precisa sair da posse de compradora e se posicionar e se colocar no lugar de boss. Como é que faz uma boss? Como é que faz uma empresária de verdade na hora de comprar seus produtos? Primeiro, ela entende como é o fluxo de vendas dela. Se ela vai precisar de produto de giro de estoque, se ela vai precisar de produtos da curva ABC, se ela vai precisar de produtos que são abacaxi, que são vaca leiteira, que são produtos de escala. Quais são os produtos que você precisaria se você estivesse comprando hoje? Então, esse é o ponto. Aí você entende quais produtos você precisaria e qual é o próximo passo? Entender que você não precisa comprar nada. E que a gente vai fazer um trabalho de se reapaixonar por esses produtos. Que você vai fazer um trabalho para fazer novas fotos desses produtos. Para fazer novos conteúdos desses produtos. Porque o que vende de verdade são as fotos. O que vai fazer você vender mais e vender todos os dias são as fotos. Foto vende. Foto vende. A principal coisa que faz você vender o seu produto aqui na internet é a foto e o vídeo. Os seus clientes não sabem se esse produto é novo, se ele é de hoje, se ele é de ontem, se ele é um produto antigo. Os seus clientes não têm ideia se esses produtos são produtos que já estão aí parados. Só que os seus clientes, eles são chamados à atenção. Alguma coisa precisa despertar o interesse e gerar um input neles. E o que desperta interesse e gera input se chama foto. Porque foto vende. Foto vende. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer olhando para todos esses produtos que você tem? Primeira coisa é abençoar eles. Porque quando vocês fazem a cagada de comprar o produto errado, ai meu Deus, eu não posso falar isso. Porque quando vocês fazem o processo de escolha indevida dos produtos, vocês começam a olhar para aqueles produtos com ranço deles, com raiva deles. E ai vocês vão olhando para esses produtos novos com catiço deles, com ódios deles. Não é assim? E ai quanto mais você olha para esses produtos com raiva deles, o que acontece? Menos você vende. Toda vez que você olha para os seus produtos com mais raiva deles, menos você vende. Então, esse é o grande ponto. Nós vamos começar a olhar para os nossos produtos com o olhar de como é que eu posso trazer uma nova comunicação para esse produto para eu vender mais. E quando eu falo de vender mais, você pode vender para várias pessoas. Você pode vender para os mesmos clientes, você pode vender para novos clientes, você pode vender para pessoas que estão conhecendo a sua marca agora. Porque de uma coisa é fato. Esses 350 mil reais que você tem de produto aí, a única pessoa que conhece esses produtos é você. A única pessoa que sabe quanto tempo esse produto está parado no seu estoque é você. A única pessoa que sabe que esse produto é um produto que está aí parado, que esse produto você já tentou comunicar ele é você. Então, pegar esse produto e simplesmente do jeito que ele está você dar desconto não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Porque as pessoas não compraram não é só pelo preço. As pessoas não compraram porque você não chamou atenção. As pessoas não compraram porque você não gerou desejo. As pessoas não compraram porque você não mostrou os detalhes. As pessoas não compraram por isso. Porque foto vende. a foto que você faz do seu produto desperta o desejo do seu cliente comprar ou não o seu produto. Eu vou mostrar umas fotos para vocês. Olha essa foto desse colar. Olha se não dá vontade de ver esse colar. De comprar esse colar. De experimentar esse colar. olha a foto desses anéis. Que é uma foto usando os anéis. Imagina então que esse anel de como é que é o nome desse animal aqui das orelhinhas gente? Esqueci. Tigre. Esse anel de tigre esse anel de tigre era um anel que estava encalhado na empresa. Esse anel de tigre era um anel que estava encalhado na empresa. E aí o que eu fiz? Eu fiz novas fotos desse anel. E quando eu faço novas fotos principalmente fotos ambientadas desse anel eu consigo chamar atenção para ele. Eu consigo despertar o desejo das pessoas. Eu consigo vender esse produto. Porque as pessoas elas não querem só comprar um anel. Elas querem comprar como elas se veem usando esse anel. Outra maneira de vender é quando eu produzo material mostrando os bastidores do meu produto. Olha só que legal. Aqui eu estou mostrando que tem muito. Quando eu mostro que tem muito produto quando eu mostro que eu tenho e que principalmente são muitos as pessoas despertam muito desejo e curiosidade. Olha aqui. eu estou mostrando que eu vou lançar algo eu estou mostrando como é esse produto eu estou despertando desejo para esse produto em seguida eu pego o mesmo produto e mostro usando o produto. aqui eu consigo chamar mais atenção das pessoas aqui eu consigo mostrar para as pessoas que esse é o anel que ela precisa e você que vai comprar esse anel que vai ver esse anel não te importa se esse anel está encalhado se esse anel está há tempos no meu estoque se esse anel é um produto que está parado há muito tempo entende que quem está vendo essa foto para quem está vendo essa foto essa informação não é relevante para quem está vendo essa foto essa informação não é importante para quem está vendo essa foto isso não faz diferença o que faz diferença para quem está vendo essa foto é como ela vai usar esse produto Como ela vai usar esse produto? Como ela vai pegar esse produto, vai trazer esse produto para o dia a dia e vai usar esse produto? Isso vale para tudo. Ah, Sabrina, mas isso vale só para anel. Como é que eu faço se eu tenho uma roupa? As pessoas não querem comprar uma roupa. As pessoas querem comprar um mude. Como você se sente usando aquela roupa? De novo, vou pegar um mix de pulseira agora. Subiu o vídeo. Um mix de pulseira. A pessoa, com certeza, ela não está pensando se eu estou com essa pulseira encalhada ou não. Mas ela quer saber, nossa, quantos serão essas pulseiras? Nossa, eu nunca vi essas pulseiras. Nossa, como é que faz para eu comprar o kit completo dessas pulseiras? E aí, nessa hora aqui, você pode usar alguns produtos que estavam parados ou trazer alguns produtos novos. Você pode pegar produtos que você acredita que estavam encalhados no teu negócio ou produtos novos e trazer para fazer um mix e vender um mix dos seus produtos. É disso que eu estou falando. É parar de vender um produto e contar uma história para vender mais produtos. E contar uma história para se conectar com o seu cliente e resolver o problema dele. Porque quando você não vende, quando você não vende, e principalmente quando você está com o estoque encalhado e acha que você não está vendendo porque está com o estoque encalhado, o problema não é o cliente. O problema é que você não está sabendo comunicar. O problema é que você não está sabendo comunicar. E quando você não sabe comunicar, você trava. Você trava. Eu estou aqui. Nós vamos fazer agora uma live. Outra estratégia maravilhosa para vender produtos, principalmente produtos que vocês acham que estão encalhados, é vender através de live. Quando você vende em live, você se conecta com mais pessoas, você vende para as pessoas uma ideia, um motivo, um storytelling, traz essas pessoas para um ambiente onde você domina, lá você gera conexão, gera valor e vende. E aí, de novo, vende usando o produto, vende mostrando o produto, vende mais quando você está usando o produto, mostrando o produto, mostrando os benefícios do seu produto, ou criando mix com os seus produtos, ou criando mix com o produto. Faz sentido para vocês? Sim? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Sabrina, eu fiz as duas estratégias e não deu muito resultado. O que é não dar muito resultado? Porque, pensa comigo, se você não estava vendendo nada e você vendeu um, você vendeu 100% a mais. O problema é que, às vezes, vocês querem que as estratégias, as coisas, funcionem como médico. Como é que acontece quando vocês vão no médico? Vocês não vão no médico preventivamente. Vocês esperam estar ferrada da coluna, vocês esperam ter um monte de problema, para depois ir no médico. Não é assim? Não é assim que vocês fazem? Vamos imaginar que você tem um problema de coluna. O que você faz? Você espera a coluna travar, você espera ficar mancando do que ir no médico. E não é assim. Se agora você está com problemas de estoque parado, agora nós temos que começar um processo para diminuir o estoque, mudar a maneira de comprar e criar estratégias saindo do amadorismo. Você muda a maneira de pensar sobre o seu produto, você começa a apresentar o produto de maneira diferente, para começar a ter um resultado e evoluir. E assim você evolui. É simplesmente assim que evolui. É construindo estratégia de evolução para que você não tenha mais esses problemas. E aí, o que você pode fazer? Live apresentando esses produtos. Combos apresentando esses produtos. Trazer uma nova comunicação, trazendo esses produtos para dentro de uma coleção. A gente fez isso na Francesca Joias agora. Eu peguei todos os anéis que a gente tinha. Todos os anéis que a gente tinha. E nós trouxemos esses anéis para dentro de uma comunicação onde a comunicação era do dia dos namorados. e aí nós mudamos e tivemos mais resultado. Deixa eu ver perguntas de vocês. Vocês adoram ficar com o estoque encalhado, né? Nós vamos ter o nosso evento em São Paulo. Vai ser um evento disruptivo. Um evento que vocês vão... Que vai mudar muito a maneira de ver, agir, pensar e principalmente ter mais resultado no seu negócio. E eu gostaria muito de ter vocês no nosso evento em São Paulo. Muito mesmo. Vai ser um evento grandioso. Um evento transformador. Um evento cheio de estratégia. E você precisa estar lá. Você precisa estar lá. Escreve ouro para garantir o seu ingresso no evento. No nosso evento de São Paulo. Escreve a palavra ouro. Sabrina e com produtos personalizados. Eu vendo muito produto personalizado. Deixa eu até mostrar para vocês. Ó. Ó. Isso aqui é meu estoque de personalizado. Vai sair nos personalizados. A gente vai pegando os pedidos e vamos colocando assim, ó. Tá vendo? Escreve ouro aí que você vai receber todas as informações do nosso evento. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui de personalizado. Funciona da mesma maneira. Criar nova comunicação. despertar o desejo das pessoas para poder vender mais. O evento é dia 23, 24 e 25 de junho. 23, 24 e 25 de junho. Olha, Lilia, testa aí se esse povo está recebendo o link que eles não estão comprando os ingressos, não. Por que vocês estão escrevendo ouro e não estão comprando os ingressos? Eu quero que vocês comprem ingressos para vir no meu evento. Inclusive, quinta-feira, quinta-feira, nós teremos uma live ao vivo maravilhosa onde a Vitória pegou uma aposta comigo. Eu tenho que fazer as vendas do evento até quinta-feira e ela precisa fazer 500 vendas até quinta-feira. Sabrina, eu sonhei que você está grávida. Sangue de Jesus tem poder. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Tô bora. Link do ingresso aqui para você vir com a gente. Escreve ouro para você resgatar o link para comprar o ingresso e vir com a gente. Tá bom? Vejo vocês amanhã, 8 horas. Amanhã teremos uma outra live. Amanhã, 8 horas, eu vejo vocês aqui. Combinado? Está aí uma coisa que eu podia fazer todo dia fazer um sorteio, né? Podia fazer um sorteio do ingresso todo dia, né, Lilian? Todo dia podia fazer um sorteio de um ingresso. Então, vamos fazer? Vamos pegar um... Vamos pegar um... O último post e comenta lá a sua loja. O seu arroba. Que aí a gente vai fazer o sorteio e amanhã, 8 horas, eu falo o sorteio. Beleza? Último post. Comenta o seu arroba que eu faço o sorteio. Amanhã, eu faço... Eu... Ao vivo, eu falo do sorteio com vocês. Combinado? Último sorteio. Escreve ouro pra você receber o link pra poder comprar o nosso ingresso e estar com a gente no evento. É extremamente importante você estar no evento. O evento, gente, é assim, ó. Disruptivo. Vou até fazer uma pastinha só com as fotos do evento que amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que é nosso evento. Que eu não tô aqui com uma pastinha só com coisa de evento pra mostrar pra vocês. Não sei como é que eu dei esse mole. Mas amanhã eu vou ter. Que eu vou mostrar pra vocês como é que é disruptivo. Eu tava até contando hoje, sabe? Como participar de evento, ir pra evento, estar em evento. Mudou minha vida, mudou a maneira que eu penso e fez com que eu tenha muito mais resultado. Beleza? Ó. Esse aqui é um fotinho do último. Amanhã eu vou ter foto e vídeo dos eventos. Pode deixar comigo. Beijo, beijo, galera. Até amanhã, 8 horas, na nossa live. Tchau, tchau.